Música A Petrobras é a principal devedora inscrita na dívida ativa, com valores que chegam a 9,5 bilhões de reais. A informação foi confirmada durante a audiência pública virtual da CPI que investiga a queda da arrecadação do Estado. Os processos judiciais e administrativos da arrecadação de ICMS foram os principais temas discutidos no encontro, que contou com uma apresentação completa sobre a última auditoria financeira realizada pelo TCE. Sob o ponto de vista contábil, é necessário que todos os membros da CPI e todos os partícipes tenham uma noção do que é a dívida ativa do Estado, os seus níveis de controle e que dependendo do critério ou da união, ou critério que é o nosso, 5 faixas de rating, que é o adeptado pela TGE, aproximadamente na média 40% do total da dívida ativa é recuperado. De todos os créditos inscritos em dívida ativa e com base nessa classificação, o Estado assumiu, para efeito de demonstração, para demonstrar no seu balanço daquilo que o Estado tem a expectativa de receber dos seus credores inscritos em dívida ativa, dos 118 bilhões, o Estado se analisou que tem a expectativa de receber 45 bilhões, ou seja, 72 bilhões o Estado está divulgando essa informação para os usuários da informação, que ele não tem expectativa de receber esse valor. O procurador Paulo Henrique Meiner disse que a Petrobras tem aproximadamente 252 ações judiciais, sendo 181 certidões da dívida ativa, referentes a 9,5 bilhões de reais que não foram pagos ao Estado. São 181 certidões no valor total de 9 bilhões de reais, 9,5 bilhões. Excluindo 33 certidões que tem por objeto multa ambiental ou taxa de incêndio, as 148 certidões restantes sobre ICMS ou multa, totalizam o valor de 9,86 bilhões. Desse total, dividindo também, 134 cobram somente ICMS e multa, totalizando 9,70 bilhões, e 14 cobram apenas a multa, ou seja, normalmente em razão de descumprimento, autos de infração por descumprimento de obrigação acessória. E aí, nesse caso, nós temos aqui 16 milhões de reais. É a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos normativos, né? Voltamos de novo àquela dificuldade de conceituar o devedor quanto mais e estabelecer um processo administrativo mais rigoroso, né? Para esse tipo de situação, que possam ser aplicadas sanções que tenham alguma eficácia, né? E no desestímulo desse abuso, né? De recorrer sempre ao poder judiciário. O representante da Petrobras disse que o recolhimento de ICMS da empresa nos últimos 10 anos foi de quase 50 bilhões de reais e que uma análise interna questiona esse valor de 9,5 bilhões de reais inscrito na dívida ativa. O valor reconhecidamente devido é aquele mencionado na minha apresentação, adicionando aí cerca de 150 milhões de reais a um pagamento feito também no próprio ambiente de anistia em maio, somando-se, portanto, 680 milhões de reais, agregando a 3,2 bi de iniciativas conduzidas aqui pelo departamento tributário, técnico e sempre com o apoio do nosso jurídico, encerrando essas contingências e efetivamente aquelas que a gente não depositava confiança dentro dessa avaliação que a gente julga necessária ser realizada. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, vai encaminhar alguns questionamentos para a Petrobras que serão esclarecidos na próxima audiência pública.